Agora tá, olha a lancha João, estamos aqui na balsa, Carol, sua lancha aí, Carol, sobe real, tem o mordomo que tá levando embora, né? Tomás, fala uma palavrinha aí, Tomás. Tu me filma, eu te filma. Eu também tô, viu? Vai sair no YouTube, viu? Aqui é a Robertinha. Norminha, Norminha, Abel, Abel, Abelzinho, Vitória, conhece Abel? Vitória, Vitória, conhece Abel? Abelzinho, Norminha. Olha a foto do site. Ei, todo mundo para. Foto do site. Foto do site. Foto do site. Esse é um passeio bom retardo, hein, Roberta? Ninguém sabe quem é quem aqui. Bora falar com o Nildo ali, bora. Vem. Vem, vem. Carol, vem falar com o Nildo aqui. Bora, Nildo. Aparecer na filmagem. Aqui é Renatinha. Renatinho, Renatinha, Renatinho. É Renatinha, a irmã de Renatinha. Eu falei ainda agora com ela pensando que era tua e ele disse que é a irmã dela mesmo. Não sabia. Não sabia não. Não foi? Bora, Nildo. Bora, Nildo. Fala a palavrinha aí. Estamos aonde? Maria Farinha. Nova Cruz, né? Ó, ouvidinha de filho. Fala aí. Aí, ouvidinha de filho. Estamos aí. Ó, o homem nem cansa, viu? Parou um pouquinho. Viu, Nildo? Viu, Nildo? É as lanchas que a gente guarda aqui. É tudo mesmo. Renatinha, todo passeio a gente deixa as lanchas aí, né? Vem dar uma olhada todo domingo e depois volta pra pedalar, né? Ó, sem freio! Ó, sem freio! Sem freio, safado! Sem freio é muito safado, viu? Viu, Nildo?